Oi, gente! Tudo bom com vocês? Muito prazer! O meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Se é a primeira vez aqui, já clica nesse botãozinho aí pra se inscrever, também deixa o seu like e não esqueça de deixar o sino das notificações, a opção todas ativado, pra você não perder nadinha de nada que eu postar por aqui, combinado? Então, está certo a você que já é da casa, o meu abraço muito especial. Gente, para tudo e vem aqui comigo que hoje eu vou te mostrar uma encomendinha que estou despachando agora, que ficou simplesmente um luxo, tá? Aqui, como vocês podem ver, já estão as cores que eu utilizei, tá? Eu já fiz a encomenda e as cores ficou por conta da cliente, tá, gente? É, está faltando aqui uma quarta cor, tá, gente? Mas é que eu acabei usando tudo, a sobrinha que eu tinha ali e eu não vou conseguir deixar aqui agora, mas vocês já vão ver na peça, tá, gente? Vou deixar na descrição do vídeo o código das cores, tudo bem certinho e as marcas. Aqui eu fiz uma misturança, né, das marcas aí pra poder atender ao pedido da minha cliente, gente. Gente, pensa que eu consegui faturar mais uma graninha aí antes do final do ano, né? Digamos que hoje é o penúltimo ano de 2023 e a gente conseguiu faturar aí mais uma graninha até o último momento aí com esse modelo, tá, gente? Já vinha um tempo que eu estava namorando essa combinação de cores, né, eu via muito nas redes sociais, mas não surgiu a oportunidade de eu fazer por conta, né, que a gente faz conteúdo aqui pra vocês e também pras outras redes sociais, então não dava pra fazer, gente. Então, quando apareceu essa encomenda, eu fiz ela assim, ó, em dois dias, tá? Menos de dois dias, porque eu queria muito ver o resultado final nessa combinação de cores, eu queria ter essa experiência e trazer aqui pra vocês, gente. E eu estou simplesmente encantada, tá? Por quê? Essa fita, gente, acabou aí o meu tirapelo, então eu improvisei aqui no final da confecção, tá, pra entregar pra minha cliente bem limpinha, sem pelo. Tesoura para arremate, agulha de tapeceiro, trabalhei com agulha de número 3,5, essa aqui é pra ajudar nos arremates, cola pano também pros arremates, esse aqui é o fio famosinho, aquele bem carinho, tá, gente? Textil São João, diamante prêmio, esse aqui, gente, azul, esse azul é maravilhoso, muito lindo, e aqui, gente, é o fio natural, tudo aqui é ordem 6, tá? Vem aqui ver comigo como que ficou linda, linda, eu fiz 8 peças, 8 peças, e eu cobrei 49,99 centavos, ou seja, 50 reais por peça, então veja quanto que eu faturei aí, tá, gente? Não precisei comprar material, graças a Deus, já tinha material aqui em casa, tá? E vou receber à vista, então, nossa, eu tô muito feliz com esse dinheiro que vem em boa hora. E olha só, gente, você já consegue visualizar um pouquinho aí da lindeza que ficou, já está tudo com etiqueta, já está tudo limpinho, só falta colocar na embalagem mesmo, estou aqui fazendo a fotinha de capa, então já aproveitei pra vir aqui gravar pra vocês, né? Mas, gente, pensa que vale muito a pena fazer essa combinação de cores, e detalhe, tá, minha cliente vai usar no Réveillon, ela vai usar na mesa da virada do ano, e nem por isso ela pediu aquelas cores extravagantes, né, ou só branca. Então, essa combinação super recomendo pra essas ocasiões, super combina, tá, gente? Ficou um luxo. Então, vem comigo aqui, vou colocar o celular no tripé e vou abrir a peça, né, pra você ver que lindeza, gente, eu sou suspeita pra falar. Então, gente, olha só, o dourado, vocês já estão vendo onde que foi que eu usei, gente do céu, que coisa mais linda! Olha isso, gente, estou simplesmente encantada, apaixonada, você já fez essa combinação de cores? Ainda não? Gente, faça, não perca mais tempo pensando se vai combinar ou se não vai, é super lacra, gente do céu! Olha que coisa mais linda, e é um modelo super básico, né? É um modelo super simples, e por conta da combinação de cores, ele ficou um luxo, um espetáculo, gente! Maravilhoso, tá? Então, vou passar pra vocês aqui agora a medida, vou mostrar o peso, e vou falar aqui certinho como que foi a distribuição das cores. Então, gente, já peguei minha balança, já peguei minha fitinha aqui, ó, e se eu pegar bem certinho, de um lequinho ao outro, ele pega 42 centímetros, então, é um ótimo tamanho, né? A distribuição de cores, meus amores, eu fiz quatro carreiras iniciais na cor azul marinho, tá? Que é essa aqui da Diamante Prêmio, da Têxtil São João, ele é o código 36, tá? A cor, ó, 36, tá? Muito lindo esse azul. Eu usei um cone inteiro desse, e abri esse aqui, usei mais esse pouquinho aqui, tá? Do azul. Infelizmente, gente, eu estou com visita em casa, então, eu não vou, eu não consegui, né, fazer vlog, pesando aí as cores, pra mim, dar instruções exatas pra vocês, de quanto que você vai precisar de cada cor, tá? Mas, é, da cor natural, gente, eu também usei um cone desse aqui, fechado, e abri esse segundo, e usei esse pouquinho aqui. Foi só pra terminar dois acabamentos aqui, de duas peças, pra última carreirinha, só que eu precisei abrir aqui o segundo cone. E esse aqui é de 610 metros, tá, gente? 610 metros. Então, eu fiz quatro carreiras na cor azul, uma carreira na cor caramelo, que eu vou deixar o código, esse aqui é marca boca azul, tá? Vou deixar o código na descrição, depois eu fiz quatro carreiras na cor natural, uma carreira novamente na cor caramelo, quatro carreiras na cor azul, uma no caramelo, e finalizei com a cor natural, tá? Caso você queira fazer menor, você pode diminuir uma carreira dessas, das sequências que eu coloco quatro, tá? Você pode fazer com três, três e três, também dá certo, tá? Ah, o fio Encanto aqui, gente, o fio dourado, eu usei, ó, eu abri esse cone pra fazer isso, e usei esse tanto aqui, tá, gente? Foi bem pouquinho, assim, foi o que menos foi utilizado nessa confecção, foi esse fio aqui, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês o peso, quanto que pesou, tá? Ele num total, infelizmente, como eu já falei pra vocês, eu não vou conseguir falar, assim, o peso por etapa, mas pelos cones aqui, acho que você já pode ter uma ideia, né? Então, ele ficou pesando 195 gramas. Se eu for pesar assim todos, né, pode ser que alguns pese mais, outros menos, porque apesar de eu ter feito por produção, eu não consegui finalizar tudo no mesmo dia, né, gente? E às vezes a gente tem a tensão de pontos um pouquinho mais apertada, um pouquinho mais frouxa, né? Tudo vai depender aí do dia que a gente está confeccionando, olha aí, por enquanto tá tudo igual, né? Uma graminha só de diferença entre um e outro. Vou colocar todos aqui na balança pra vocês terem ideia quanto de fio que eu usei pra fazer as oito peças, tá bom? Vou colocar, né, esse quadrinho aqui, só pra ter certeza que vai pegar todas as graminhas, tá, gente? Vou tarar, ó, tá? E aí, a gente vai colocar aqui todas as peças aqui em cima. Vamos ver assim, assim acho que pega. Então, ó, 195. Vou fazer assim uma dobradura diferente pra equilibrar. 392. 3 peças 588, 4, 782, 5, 977, 6, 1,172 gramas. 7 peças, 1,364, 66, perdão. E agora, a última peça, 1,562 gramas. Acho que vocês estão conseguindo ver ali, né, gente? Então, não achei que foi muito material, não, tá? Eu achei que ele ficou até econômico. E o tempo de produção, gente, é muito rápido, tá? Eu tava até mostrando pra vocês lá no Instagram, né? Pra gente ir vendo por produção, que é tão gostosinho da gente ver. Eu, pelo menos, gosto de assistir, né, gente? Mas aí, acabou que eu recebi visitas, então eu precisei parar aí com a minha postagem, né? Mas eu queria ter feito, assim, de cor a cor, né? Já ir postando pra vocês lá, pra gente ver as produções, as etapas. Eu acho que eu consegui mostrar só até aqui a cor, essa fase da cor caramelo lá. Mas se eu tivesse pego assim, gente, num dia normal, que não fosse receber visita, eu faria tranquilamente aí em um dia e meio, dois dias, tá? Porque ele é muito econômico no tempo de produção. Então, aposto nesse modelo, gente. Às vezes a gente não dá tanto valor pra esses modelos mais tradicionais. Mas olha só, não ficou inovador nessas cores? Eu achei que ficou inovador. Parece aí um modelo, né, novo. Parece algo, assim, super luxo. E é um modelo super tradicional, que a gente já conhece há muito tempo. Tem muitos tutoriais dele aqui no YouTube. Tá, gente? Eu não gravei aula pra vocês. Caso vocês queiram, a aulinha, por conta da minha didática, eu trago pra vocês, sim, com muito carinho, tá? Mas caso você queira fazer ele logo, não se importar com a professora, eu vou deixar a aulinha da Edneia Sinatra na descrição do vídeo, que foi a aulinha que eu peguei como base, tá? Pra estar fazendo, inclusive, a repetição de cores, os tamanhos aí, tudo. Eu me inspirei no dela. Lógico, o dela não é essas cores, tá, gente? Gente, as cores, já falei pra vocês que foi a cliente mesmo quem enviou pra mim aí, né, a fotinho que ela resgatou na internet. Então, dou os créditos pra artesã que inventou essa distribuição de cores. Eu não sei quem é, a foto não tinha nome, tá, gente? Mas eu amei! Estou apaixonada! Ficou incrível! Inacreditável, né, gente? Eu jamais imaginei que para uma mesa tão sofisticada que é essa data, essa combinação de cores ficaria tão luxo, certo? Então, é isso, meus amores. Já estou correndo ali nos comentários pra ver aí qual foi a sua dica pra mim, o que você tem a falar pra mim desta produção. De repente, você já tem várias experiências, né? De repente, é a peça que você mais gosta de fazer, que você mais vende. Fala pra mim nos comentários, tá bom? Agora eu vou deixar uma imagem deles todinhos abertos aqui em cima da minha mesa. Gente, olha que coisa mais linda! Veja essas imagens, deixa o seu gostei aí, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário e olha, gente, um beijinho no coração de todos vocês. Eu agradeço muito você que tem me acompanhado aí neste ano, né, que está se findando e também desejo pra todos vocês aí um feliz ano novo, né, que 2024 venha renovado, cheio de alegria, cheio de paz, com muita saúde, que é o mais importante, né? E o restinho aí a gente corre atrás. Tendo saúde é o que importa, não é mesmo? Tá bom então, gente? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!